Oi gente, hoje eu vou fazer um vídeo que vocês gostam muito de assistir e que eu gosto muito de fazer que é o vídeo que eu mostro 5 produtos tão maravilhosos que eu usei até acabar porque eu passo do princípio de que um produto só é muito bom quando a gente usa até a última gotinha e todos os produtos que eu mostro nessa sequência de vídeos é porque eu usei até a última gotinha e como eu falei no último vídeo, eu quase choro quando esses meus produtos preferidos acabam porque dá uma dor no coração vê-los acabando mas por outro lado é ótimo porque eu usei até o fim e eles fizeram realmente bem pra minha pele, pro meu cabelo ou seja lá o que for hoje especificamente são 5 produtos de cabelo e eu vou contar quais são eles agora então sem mais enrolação, vamos lá e eu vou ignorar a cachorrinha da vizinha que tá latindo o primeiro produto que eu chorei quando acabou foi o meu shampoo e congelador Minute Miracle da Kert eu já falei dele várias vezes aqui, tem uma resenha completa lá no blog vou deixar o link aqui embaixo e esses aqui são tipo o alce brasileiro com a diferença de que o alce pesa no meu cabelo e esse daqui não pesa ele é maravilhoso, eu ainda tenho a hidratação, a linha são 3, shampoo, condicionador e hidratante e o hidratante eu ainda tenho mas esses dois aqui acabaram e são dois produtos que fizeram muito bem pro meu cabelo que eu adorei e que eu vou comprar outro assim que eu acabar de usar meus outros shampoos que estão ali na fila pra acabar eu vou comprar porque esse daqui é muito bom de verdade ainda falando de shampoo, outro que acabou foi o meu shampoo matizador vermelho da Haskell Haskell, sei lá como se fala ele é muito bom, também tem resenha lá no blog ele é bem vermelhinho a resenha que tem no blog foi, acho que eu só tinha mecha quando eu usei ele mas depois que eu pintei o cabelo assim, eu tenho usado com mais frequência o único problema, que não é um problema desse produto específico mas de todos os matizadores, é que eles dão uma ressecada então se o seu cabelo não estiver danificado, não é bom usar mas se o seu cabelo não estiver ok, ele é ótimo, ajuda a manter a cor e eu adoro ele, também vou comprar mais e vou comprar a máscara que também tem da mesma linha, porque eu quero testar ela ver como é que ela é, se ela é tão boa como o shampoo o terceiro produto que acabou foi essa máscara pós-química da For Beauty também tem resenha no blog tudo que tiver resenha, o link vai ficar aqui embaixo no box de informação pra vocês conferirem essa máscara aqui, ela é ação reconstrutora, fortalecedor e hidratação profunda é uma máscara muito boa, eu tenho o shampoo também eu tenho que comprar o condicionador, porque eu não tenho condicionador eu tenho só o shampoo e a máscara e esse é um produto muito bom, ele não é baratinho, baratinho mas é um produto que fez muito bem com o meu cabelo eu usei quando eu mudei de cor e ele ajudou nessa recuperação então é um produto que eu tenho adorado usar e que infelizmente acabou esse, eu nem sei se eu ia botar, eu fiquei em dúvida porque ele é quase que uma dose única mas eu gostei tanto dele, tanto, tanto, tanto que eu tive que colocar é essa ampula, reparação térmica BB Chile da Bio Extrato, já tem resenha no blog também ele é uma máscara vermelhinha e ela esquenta quando você passa no cabelo ela é bem vermelha, mas ela não mancha, tá gente? eu sei que ela não mancha porque eu já testei em cabelo lojo e ela não mancha não, é só a cor dela mesma ela é uma ampulha normal no meu cabelo dá duas aplicações porque o produto rende bem e aí você bota na mão e quando você passa no cabelo úmido o negócio fica quente, de verdade e aí ele recupera cabelos danificados, muito danificados muito bom, minhas pontas estavam péssimas e essa aqui que ninguém dá nada recuperou meu cabelo, deixou macio, deixou brilhoso deixou incrível e eu apaixonei nesse produto aqui e por último, mas não menos importante meu spray de brilho preferido coração de melô da Sweet Hair eu amo esse daqui tem um rastinho ainda mas eu tô racionando ele ele é um efeito gloss ele deixa o cabelo brilhoso mas ele também ajuda a diminuir o frizz e também ajuda com as pontas então ele além de ser um finalizador de penteado, vamos dizer assim ele também trata então é um produto que quando eu faço escova ou uma coisa assim que deixa o cabelo meio atiçadinho eu uso e ele dá uma baixada além de deixar macio e tem um cheiro maravilhoso então esses foram os 5 produtos que acabaram desde o último vídeo e são produtos que eu vou sentir saudades e que eu vou comprar de novo todos eles porque são produtos cremin que servem muito bem e que eu adorei se você já usou um deles ou se você terminou algum produto que você gosta muito deixe um comentário aqui pra mim pra eu saber quem sabe eu compro o cabelo também e em breve ele aparece aqui não esquece de clicar aqui embaixo no gostei porque isso é muito importante se inscrever no canal se você não é inscrito porque quem é inscrito recebe o vídeo primeiro e me seguir lá nas outras redes sociais pra ficar por dentro do que acontece então um beijo e até o próximo vídeo tchau